Música Oi, e aí Blox, sou a Bloxie Cami E eu sou a Bloxie Mila Bloxies, como vocês sabem, notícias de Adopt Me É no canal da Bloxie Cami Bloxies, saiu o ovo oceano oficial Sim Bloxies, o ovo oceano tá mais perto do que nunca pra vir aqui no Adopt Me Sim, pequenas dicas aqui e ali mostram que tá tudo pronto, né Cami Sim Bloxie Mila e eu tô muito ansiosa E o que aconteceu hoje de manhã, fala aí Bloxies, hoje de manhã o Adopt Me postou falando assim O que a gente gostaria que viesse para o ovo oceano Pois é, ele quer saber que pets nós gostaríamos que viessem no ovo Ai meu Deus, gente Vocês já tem a listinha de vocês? Deixem aí nos comentários, a gente quer saber se a lista é igual a nossa, né Cami? Sim, gente, a gente tem uma listinha, né Bloxie Mila? Bloxies, semana passada a gente postou um vídeo com todos os pets e ovos do ovo oceano Que estavam rolando pela internet Verdade, um super vídeo Pois é, mas Bloxie Mila, sabe uma coisa que eu fiquei chocada? O que? Um dos ovos que a gente mostrou para os Bloxies é o ovo oficial Sim Bloxies, o Adopt Me acabou de postar um mini vídeo que a gente vai mostrar para vocês já já Sim, a gente vai mostrar para vocês Que em cima do ovo que eles mostraram tem escrito Ocean Egg Meu Deus É o ovo oficial Sim, então quer dizer Bloxie Mila que eles já terminaram o ovo É, está na imagem, está no vídeo Bloxies, se vocês não viram o vídeo vai estar em cima nos cards agora para vocês assistirem Sim, então Bloxies, vamos ver todas as imagens dos pets do ovo oceano que estão rolando na internet Sim Bloxies, vamos ver todas as imagens, deixe aí nos comentários quais vocês mais gostaram e quais vocês acham que vem para o jogo junto com o ovo oceano Sim A primeira imagem Bloxies é de uma arraia Sim, tem duas imagens rolando das arraias na internet Vamos dar a primeira? Vamos A primeira é essa azul Sim gente, a primeira é essa azul Bom, eu gosto bastante da ideia do arraia, Kami Sim, eu também gosto bastante porque eu gosto de arraias Você acha que essa ou a segunda vem para o jogo? Então gente, as duas são muito fofinhas, só que eu achei que a segunda, a verdinha, parece um pouco mais desenho animado Vamos mostrar para eles? Vamos Bloxies, a segunda imagem que está rolando na internet da arraia é essa aqui, ó É uma verdinha assim Ah Kami, mas eu acho que essa daqui, eu gostei mais dos olhinhos dessa daqui, parece mais com os olhos do Adoptim Mas sabe porque eu achei que pode vir a primeira? Porque a primeira está parecendo mais 3D, essa aí parece, sabe, desenhado? Será? Então Bloxies, não sei Deixem aí os seus comentários, Bloxies A segunda é a imagem do que mesmo, Kami? De uma baleinha, olha que fofa Ai meu Deus Essa aí realmente parece com os pés do Adoptim Parece demais, Kami Se o olhinho, sério, eu achei bem similar Muito, eu acho que essa daí talvez venha para o Adoptim Eu também acho Bom, essa está rolando também na internet e eu já quero uma baleia Eu também A próxima, gente, são os caranguejos Tem dois caranguejos rolando na internet, Bloxies Bom, Bloxies O primeiro é esse laranja É esse laranja que eu acho que parece um desenho animado E o outro, tá vendo que parece mais real? O vermelhinho, né? Vamos mostrar o vermelhinho? Sim, vamos mostrar o vermelhinho, Bloxies Olha isso, vocês conseguem ver? Esse vermelhinho está super tops Como é que eu falei? Supimpas Tops borogodobes Tops borogodobes Claro Eu quero também Ai, eu quero todos os pets do Ovo Ciano Ai, eu também Todos são lindos, né? Bom, Bloxies O próximo pet É um cavalo marinho Também tem duas imagens rolando na internet A primeira é essa aqui que também parece de desenho animado, né? Pois é, mas eu gostei mais dessa, Cami Você gostou mais dessa? Gostei A gente vai mostrar a segunda para vocês A segunda parece um girino Pois é, né? Parece um bebê de sapo, sabe? Bom, essa amarelinha ficou mais fofinha Mas eu acho que seria mais provável vir o amarelinho Vamos mostrar o amarelinho também Ó, gente, que botininho Oh, que fofo Gostei mais do primeiro, Cami Também O próximo pet, qual seria, Cami? É um golfinho Que é o quê? É golfinho? É um golfinho Golfinho também tem dois Vamos mostrar o primeiro Esse primeiro é mais escuro É mais escurinho, né? Pois é, mais bicudo Bicudo Né? Bem bicudinho Mas parece do Adopt Me também Parece O próximo é um mais clarinho E esse também O pessoal tá falando que é real Sim, gente Ele parece com o pet do Adopt Me Não parece, Cami? Ele parece, Bloximila Eu só quero ver como esses pets vão andar pelo mapa Eles precisam de água Pois é Eles vão andar voando atrás da gente? Não sei Sei lá, não estranham Olha, o próximo é a foca Gente Ai, que botininha Essa foca é muito fofa, sério Top Borogo Adobes Top Borogo Adobes Eu acho que essa vem, Cami Essa vem pro Adopt Me Eu também acho O que vocês acham, Blox? Comentem aí Sim O próximo pet, Blox É o narval Eu nunca ouvi falar Mas... Eu também, aquele narwhal É Sabe o que tem no... Tem no Overlook também um pet desse Lembra do Natal? Tem aquela... A baleinha, né? É, a gente chama de baleinha Mas eu nem sei que pet que é esse Mas enfim Pois é, mas é narval É como se fosse uma baleinha de chifre, né? Ó, vamos mostrar porque tem duas Pronto, primeiro tem essa roxinha Essa lilás E a segunda é a rosinha Essa rosinha não parece muito não Verdade E ela é um pouco diferente, né? Só dá pra ver um olho É, porque o outro olho tá do outro lado, né, Camille? Sim Mas eu preferia a roxinha Eu acho que seria mais trocável de vir a roxinha Agora a gente tem três imagens do ovo oceano Sim, Blox Vamos começar com essa primeira imagem Essa primeira imagem Todo mundo tá falando sobre Tá todo mundo postando Dizendo que essa é a imagem do ovo que vazou Pois é, gente Olha isso Ó, tem até que um pouco de a ver Mas eu não entendi Tipo, não tem muito a ver com o oceano, né? É, tem, Camille Isso aqui é coral É coral como se o ovo fosse muito antigo Tivesse coral em cima dele Sim, pode ser Mas pode ser que o Adolfo me queira Botar mais coisa no ovo Mais entente, entendeu? Bom, é feita a próxima imagem Sim A próxima imagem, gente Ela já é mais detalhada, tá vendo? Nossa É o ovo azul Com alga Com estrela do mar E com coisas mais detalhadas Tem coral, estrela do mar Alga Tem tudo nessa daí também Tem tudo O próximo é um ovo bem parecido com o outro Só que um pouco menos detalhado Verdade Só tem a estrela do mar e as algas, né? Sim, ficou muito fofinho Bloxys O próximo pet É o peixe O Nemo, gente Olha que bonitinho Eu acho que esse é provável de vir Eu também acho Ele é o peixe palhaço que fala, né? É, peixe palhaço Sabe por que, Bloxys, minha? Porque o Nemo é muito, tipo, famoso nos pets, né? É muito conhecido pelo peixinho Verdade Bloxys, o que vocês acham? Esse pet vem, não vem? Ele parece com um pet que vem pro Adoptment? Deixe nos comentários O próximo é um polvo Sim, esse eu também queria, Camille Ai, eu também Tem duas imagens do polvo Primeiro tem esse polvo roxinho Que eu achei ele a coisa mais fofinha Muito fofo E o próximo é esse polvo marronzinho Que parece um ET Pois é, eu não gostei dele, não, gente? Bom, essas imagens estão todas na internet, Bloxys Pois é O próximo é um polvo? É um pufferfish Ai, gente, eu nunca sei ele É aquele, é um pufferfish É um peixe Ai, eu esqueci o nome do peixe Mas é aquele peixe que fica, que ele incha quando ele tá com medo? Sim Ele é bem bonito Ele é bem bonito E eu acho que ele tem a cara do Adoptment Eu também acho que ele tem a cara do Adoptment Não parece ser do Adoptment? Aham Bloxys O próximo pet é o tubarão O tubarão tem muita gente falando sobre Pois é, tem dois tubarões, né, Camille? Sim, tem dois tubarões Tem, primeiro, o tubarão cinza Esse tubarão parece muito com o tubarão do Adoptment Parece mesmo E o próximo tubarão é um tubarão ciano, gente Que eu não sei esse tipo seria mesmo Ah, eu acho que o primeiro vem pro Adoptment É, eu também acho que o primeiro viria pro Adoptment, Bloxys Eu acho que esse ciano é geralmente o que eles fazem nas capas Porque, sabe, é mais colorido Verdade, Camille Bloxys, deixem aí nos... Camille, vamos dar um tibum? Vamos, vamos Tibum! Nossa, gente Deixem aí nos comentários quais peixes vocês mais gostaram Quais vocês acham que desses pets que estão na internet Vêm pro jogo Que possam ser verdadeiros, né, Camille? Sim, Bloxys, eu vou falar a verdade Eu gostei de todos Sério, eu achei todos muito fofinhos Meu Deus, eu acho que vai ser, vai ser assim Dois milhões de jogadores ao mesmo tempo do Adoptment Ah, eu também acho, gente Dessa vez o Adoptment passa o Brookhaven O que você acha? Também acho, gente Com certeza Dá-lhe, Adoptment! Sim Então, Bloxys, eu espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários a opinião de vocês Então foi isso Beijo Tchau, Bloxys Tchau, Bloxys Beijinhos, a TV Beijocas da Mila Tchau, Bloxys 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto